Preste atenção nessa história. Policiais militares participaram da carreata em comemoração à vitória do menino Manelzinho. Eu vou te contar, a família de Francisco Manuel Andrade de Souza, de 11 anos, que lutava contra um câncer no intestino, realizou uma carreata da vitória pelas ruas do bairro Santa Rita em Governador Valdezio. Gente, isso é uma coisa que enche o coração da gente mostrar isso, né? Ah, isso é sensacional. Família e amigos de Manelzinho demonstraram satisfação e felicidade com a presença da Polícia Militar. A polícia mostrando também esse aspecto social, né? Que é sempre muito importante de se mostrar. Coloca palmas aí, ô Gabigol. Aplausos, aplausos, aplausos. Que belíssima iniciativa, né? E sempre que vocês tiverem esse movimento aí, gente, pode me convidar que eu gosto de participar, viu? Vou com o maior prazer. Esse tipo de ação aí, ó, é coisa bem-vinda demais. Um beijo no coração do Manelzinho. É um guerreiro, né? Vencer essa doença aí é um guerreiro, é um guerreiro. Eu me emociono, né? Me emociono porque eu tenho pessoas na minha família que estão lutando contra esse trem aí, né? É, Deus abençoe. Beijo no coração dele, dos familiares. E parabéns a todos os envolvidos. E parabéns à produção por colocar isso na pauta aqui. Pra dar uma aliviada, né? Também, né, Dés? Ah, ninguém aguenta, não. Primeiro bloco, segundo é pesadão.